Mais uma dica muito fofa aqui no canal, minha amiga. Um boneco de neve feito com aquelas velinhas artificiais, sabe qual é? Muito legal, né? Eu achei super lindinho, por isso eu trouxe aqui pra ensinar pra você como fazer. É bem fácil e vai ficar muito lindinho as penduradas aí na sua árvore. Então, minha amiga, corre lá, pega suas velinhas artificiais e vamos fazer o nosso bonequinho. Oiê, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito aqui no canal, minha amiga, para tudo, se inscreva, ative o sininho. Porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você é um artesanato como eu, você está no lugar certo. Então, esse é um grande motivo pra você se inscrever agora. Combinado, minha amiga? E outra coisa, se você gostar da dica, gostar do passo a passo, deixa um like aqui pra mim. Porque o like é muito importante. Com ele, eu vou saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. Então, sempre que você gostar de alguma coisa que eu trago, deixa um like pra mim. Tá bom, minha amiga? Bom, vamos iniciar o nosso passo a passo. Vamos precisar de velinhas artificiais, tá? Eu trouxe dois modelinhos aqui pra você, bem facinho de fazer. Lacinhos, mini pompons, vamos precisar de cordão pra pendurar, retalhos de EVA preto, retalhos de EVA vermelho com glitter, lã, caneta permanente, tesoura e cola cat. Certo? Só isso. Bom, vamos começar? Vamos, tá vendo o botãozinho que tem aqui pra ligar a luzinha? Vai ficar na parte de baixo. Aí, você vai pegar um retalho, um retângulo de EVA preto pra fazer o chapéuzinho do boneco. É bem simples, ó. Você vai cortar um quadradinho numa ponta e o outro quadradinho na outra ponta. Tá vendo, ó? Vai ficar nesse formato. Não precisa de molde, tá bom? Vai ficar assim. Bom, vamos pegar o nosso chapéuzinho. Você vai ver se ele tá do tamanho certo, se não tá muito grande ou muito pequeno, tá? Se tiver muito grande, você diminui um pouquinho, como eu fiz aqui, ó. Eu achei muito grande, né? Então, eu diminui todos os lados, ó. Ficou perfeito. Aí, você vai colar na parte de cima, que você vai achar ali no botãozinho, como eu te falei, né? Botãozinho na parte de baixo. Aí, você vai colar o chapéuzinho bem na pontinha da velhinha, tá? Agora, você vai por uma fitinha de EVA colorido, tá vendo? Vermelho. Colorido não, com glitter. Tá vendo, ó? Dessa maneira. E eu fiz um lacinho aqui, ó. Bem simplesinho, tá vendo, ó? Pra fazer a gravatinha. Se você quiser, tem os lacinhos prontos já pra vender, mas é bem facinho. E agora, com a caneta permanente, você vai fazer os olhinhos. Tá vendo, ó? Bem simples também. É só fazer as bolinhas. E a boquinha é pontinhos, tá vendo, ó? Muito fácil. Agora, pra finalizar, você vai colocar o fitilho pra pendurar. Na parte de trás, tá vendo? E é isso, olha. Agora, você acende. Olha que graça que fica. Não é muito fofo? Eu amei. Estou apaixonada. Agora, eu vou ensinar um outro modelinho pra você. Bom, vou dar uma pausa bem rapidinho aqui no passo a passo, pra deixar um recadinho pra você, minha amiga iniciante, ou até mesmo uma artesã já avançada, profissional, que tá com um grande problema com o seu estoque. Você tá com o seu estoque abarruado, cheio de coisas lindas, maravilhosas que você faz, só que você não está conseguindo vender. Então, minha amiga, eu tenho a solução. Eu vou te dar um presente, que é um mini curso com sete aulas com a Karine Otto, de como vender o seu artesanato. Não é bacana, minha amiga? Muito bacana, porque ele é gratuito. Só que pra você ganhar esse mini curso, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, continuar assistindo o passo a passo, que lá eu vou te explicar como você vai ganhar o mini curso. Combinado? Então, termine de assistir que eu te espero lá. Bom, já ensinei o primeiro, agora vamos pra segunda ideia. Olha, a mesma coisa, você olha a parte de baixo, aonde liga e desliga a velhinha. Vai pegar um pedacinho de lã, bem simples. Vai fazer duas vezes assim, ó, e dá dois nozinhos, um em cada ponta, pra fazer o suporte como se fosse um fone de ouvido, um protetor de ouvido, aliás, né? Aqueles que a gente usa quando a gente tem frio na orelha. Aí, você cola assim, ó, na parte de cima e coloca os pompons. Eu utilizei preto, mas você pode utilizar a cor que você quiser, tá, amiga? Pode ser azul, vermelho, rosa, verde, enfim. Aí, você cola os dois mini pompons, um do lado do outro, coloca o lacinho como se fosse a gravatinha, e faz os olhinhos e a boquinha como a gente fez o primeiro. Simples assim, tá? Eu achei a ideia muito bacana, por isso eu trouxe aqui no canal pra você. Faz os olhinhos, tá vendo? Com a caneta permanente. E pronto! Agora, é só colocar o fitilho atrás, o cordãozinho pra pendurar. Você já tem um novo modelinho. E o rostinho, você pode desenhar também da maneira que você quiser, tá? O olhinho, a boquinha, do jeito que você achar melhor. Aqui, eu só trouxe a sugestão, tá bom? Olha que graça que ficaram os dois modelinhos. Se gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Ele é muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E deixa aqui nos comentários qual dos dois que você mais gostou. Tá bom, minha flor? Então, é isso. E eu vou te esperar na próxima dica de Natal. Beijinhos! Então, amiga, bem fácil de fazer, né? Como eu disse, fácil. E você pode ganhar uma graninha no final do mês. Não é bacana? Muito bacana, né? Bom, minha amiga, eu sei que você tá perguntando. Debbie, como é que eu faço pra ganhar um mini curso que você prometeu pra mim lá no começo do vídeo? Muito simples, minha amiga. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp. Basta você clicar, deixar seu nome e dizer que veio do meu canal. Que eu te envio na hora o mini curso, tá bom? Se em caso eu demorar um pouquinho, tenha paciência. Que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio, tá bom? Então, é isso, minha linda. Espero que você tenha gostado. Se você gostou da dica, minha amiga, deixa um like aqui pra mim. Deixa seus comentários que é muito importante. E eu amo responder todos eles. Você pode falar o que você achou da peça. Você pode dar críticas construtivas, sugestões. Enfim, o que você quiser fazer de comentário, eu vou responder, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Vou esperar o seu like e também a sua inscrição, se você ainda não é inscrita, tá bom? Um beijo no seu coração e eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!